Olá pessoal, meu nome é Nasi Berto, eu sou cego, sou de São Paulo e estou aqui hoje para falar para vocês como é fácil a vida de uma pessoa com deficiência visual quando ela compra e utiliza aparelhos que oferecem acessibilidade e desenho universal. Então hoje eu vou falar para vocês de um telefone celular que eu tenho e que é um iPhone da marca Apple, modelo SE. Vamos ver ele? Ele está aqui. Ele está com acessibilidade desligada, porque esse é o truque do desenho universal. O desenho universal, ele produz aparelhos que podem ser usados por qualquer pessoa. Quem precisa da acessibilidade liga e quem não precisa da acessibilidade não precisa ligar. Então eu vou ativar a acessibilidade nele aqui. Pronto, ele agora virou um telefone absolutamente acessível para uma pessoa cega. Eu posso ver os meus aplicativos, então eu tenho aqui YouTube, WhatsApp, mensagens. Eu posso entrar nas configurações, eu posso fazer o que qualquer outra pessoa sem deficiência faz com esse telefone. Por quê? Porque ele oferece acessibilidade. E se eu quiser emprestar esse telefone para quem enxerga, basta eu desligar a acessibilidade. Então, voltando aqui, eu queria dizer para a Apple, meus parabéns. Vocês acabam de incluir, só no Brasil, cerca de 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual, entre baixa visão e pessoas totalmente cegas. Isso é respeito ao consumidor. Nós compramos e pagamos o mesmo valor por esse produto. E conseguimos utilizá-lo do mesmo jeito que qualquer outra pessoa. Hashtag cego consumidor. Então, vamos lá.